Opa, bom dia! E aí rapaziada, beleza? Hoje nós tamo aqui em mais um dia pra gravar mais uma daquelas cópias descaradas de Minecraft. Então já vai se preparando aí porque a cópia de hoje tá bem diferenciada. E antes que você se esqueça já vai deixando o seu like aí embaixo e se inscrevendo no canal. Agora sem mais enrolações bora logo testar essa cópia. Pode roubar! Beleza, beleza? Já tamo aqui com a cópia descarada que nos vamos testar no vídeo de hoje. Survival Craft 2. Ué mano, mas cadê o Survival Craft 1? Não sei. Caramba! Parece que essa cópia é bem famosa hein mano? Mais de 10 milhões de baixamentos. E pelas imagens parece ser uma cópia bem da hora mesmo. Mas só tem um jeito de saber se essa cópia é boa mesmo. Então vamos botar essa budega pra baixar aqui. Oxi, que porcaria de música é essa? Eu tenho uma bem melhor. Se entrar no meu caminho, eu vou te matar. Mais amizade sempre prevê será. Intervoro Dinami. Hã? Eu acho que aqui é pra colocar o nome do mundo. Vou colocar o nome que até o capeta tremi quando escuta esse nome. Você esqueceu que sou eu aqui né véi? Vou deixar a dificuldade no hard porque todo mundo sabe que eu sou o hardcore meu irmão. Fresquinho véi. Mas que falta de vergonha. Alguém traz uma roupa pra esse cara aqui. Olha, parece que o jogo começou. Oxi, eu achei que seria uma cópia de Minecraft não um jogo de pirata. Ah tá, beleza beleza. A nossa missão vai ser tentar não morrer no primeiro dia. Olha só que recepção magnífica. Bom, eu acho que o proprietário desse túmulo não vai se importar se eu der uma pequena esbliotada no que tem aqui dentro. Sério, só uma porcaria de uma flecha. Se eu soubesse que seria só isso nem tinha perdido minhas energias cavando esse túmulo. Uma perda de tempo. Obviamente antes de começar a gravar eu dei uma pesquisada de como se joga isso. E pelo que eu entendi nos precisamos achar um bloco de cascalho. Porque com o cascalho nos vamos conseguir umas pedras. E com essas pedras nos conseguimos fazer um machado. Então agora só o que nos resta fazer é ficar andando por aí até achar esse bendito cascalho. Não é possível. Eu subi aqui em cima dessa montanha na esperança de achar o bendito cascalho. Mas a única coisa que tem aqui é pedra. Estou até pensando em pular daqui de cima. Mas é óbvio que eu não vou fazer isso. Até porque eu não tô nem um pouco a fim de morrer por agora. Nossa nossa rapaziada vocês não vão acreditar. Olha só o que eu acabei de encontrar. Sim, aquele bendito cascalho. Nem precisava ter subido aquele trambique de montanha. Era só ter caminhado um pouco pra direita. Mas agora é só ficar aqui e farmar um pouco dessas pedras. Olha a pedra. Beleza? Agora que nós já tá com as pedras. É só coletar um pouco de madeira pra fazer aquele machado que eu falei pra vocês. Perfeito. Será que tem como fazer uma espada aqui nessa cópia? Caramba. Nossa mano olha esse porrete. Sem dúvidas isso é bem mais eficiente que uma espada. Eu desconfio. Oh oh. Ferrou ferrou rapaziada. Já tá ficando de noite. E eu ainda não fiz nenhum lugar pra passar essa noite. Ah que se dane. Eu vou passar a noite aqui debaixo dessa árvore mesmo. Porque eu não faço ideia das criaturas que aparecem por aqui de noite. Fresco e rei. Pronto. Agora é só tirar um cochilo e esperar o dia amanhecer. Oxi oxi mas o que é isso? O dia acabou. Compre o jogo para continuar jogando. Você poderá manter todos os mundos que começou. Comprar. Desistir. Ah ah mas que bando de capitalista safado. Se vocês acham que eu vou gastar o meu precioso dinheiro só pra continuar jogando essa cópia descarada. Vocês estão muito enganados. Nunca que eu faria uma coisa dessa. Ufa. Ainda bem que eu tinha saldo na conta. Como assim? Tô entendendo nada. É... Cadê a porcaria do meu mundo que eu tava jogando? Ah 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 nossa mano que caçamba. Não acredito que eu perdi todo o meu progresso e vou ter que começar tudo de novo. Tá bom então né? Vamos fingir que nada disso aconteceu. Caramba. Olha mano. As abóboras aqui nessa cópia são redondas. Muito mais realista que as do Minecraft que são quadradas. Até porque eu nunca vi uma abóbora quadrada na minha vida. Ah e aí finalmente eu achei a desgrama desse cascalho. Agora é só pegar mais umas pedras e... Ah 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 perdeu perdeu. O achado não é roubado. Perfeito. Já temos o café da manhã. Nice. Nossa mano. O dia aqui nessa cópia acaba rápido demais. Pelo visto eu vou ter que passar a noite enterrado em um buraco de novo. No dia seguinte. É... Tem uns bichos bem agressivos rodando por aqui. Tomara que eles não estejam querendo um café da manhã. Niauuu. Bom. Talvez eles não vão querer me pegar por agora. Mas uma hora ou outra eu tenho certeza que algum bicho vai querer um pedacinho da minha carninha. Então já tá na hora de colocar as minhas habilidades de sobrevivência que eu aprendi com a Bear Grylls. E a primeira coisa que eu quero fazer é uma armadura de madeira. Sim. Aqui nessa cópia tem como fazer uma armadura de madeira. Não é a melhor proteção de todas mas é... Melhor do que nada. E pra fazer essa armadura é muito simples. Primeiramente você vai precisar coletar muito cipó. Pra poder fazer essas cordas aqui. Agora é só juntar duas cordas com quatro gravetos. Perfeito. Agora é só fazer a mesma coisa só que na vertical. Credo mano aqui nessa cópia só chove. Se continuar assim eu vou pegar um resfriado. Então pra isso não acontecer eu preciso construir logo meu barraco. Então vamos pegar os materiais necessários porque eu não aguento mais ficar embaixo de chuva e ficar dormindo em um buraco. Beleza beleza. Segundo o meu instinto de sobrevivência. Aqui perto da praia é um ótimo lugar para construir a nossa mansão de madeira. E é óbvio que eu não vou construir a minha casa no chão né. Até porque tá cheio de bicho esquisito por aqui querendo violar meu orifício. Então fazer uma casa nas alturas não parece uma má ideia. Bom pelo menos eu acho que não. Nossa nossa mano olha só que legal que tá ficando essa casa. Sim eu sei que tá parecendo uma mesa gigante. Mas é porque eu ainda não terminei. Alguns momentos depois. É... Antes que você venha me chamar de noobie. Fique sabendo que eu já sei que isso não são cercas. Mas como eu não sei fazer cerca aqui nessa cópia o jeito vai ser usar esses portão de madeira aqui mesmo. Então não me chame de noobie. E depois de 435 horas eu finalmente terminei de construir essa casa. E se você acha que ela ficou pequena o problema é seu. Que deselegante. Totalmente deselegante. Então rapaziada que perde tempo assistindo meu canal. Infelizmente chegamos ao final de mais um vídeo. Se você chegou até aqui é porque gostou então deixe o seu like aí embaixo. E se não quiser perder mais testes de cópias de Minecraft se inscreva no canal. Bom sobre essa cópia ela é muito incrível mano. Tem gráficos impressionantes. Além de uma mecânica bem mais realista que o próprio Minecraft. Mas infelizmente você tem que pagar para poder jogar de forma ilimitada. Ou você pode baixar de outras formas. Mas é óbvio que a nota para essa cópia é nota 10. Simplesmente uma obra de arte em forma de jogo. Então é isso rapaziada. Muito obrigado por chegar até aqui. Tenham todos uma ótima semana. Tchau. 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 Tchau.